MÚSICA 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 Ótimo! A CIDADE NO BRASIL 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 É uma grande vituição que é a luz, é uma grande dor E Deus abençoe a história da terra da vida do céu E Deus abençoe a história da terra da vida do céu O baile é baile, o baile é baile 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 O baile é baile é baile, o baile é baile O baile é baile é baile, o baile é baile é baile É...